Parabéns, a cirurgia acabou, deu tudo certo e logo, logo você vai estar em casa. Você vai receber uma receita na sua alta como essa aqui, caso não tenha nenhuma alergia. Cefadroxila é um antibiótico que você vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 4 dias. Bioflac, anti-inflamatório, um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Você pode tomar esses dois comprimidos juntos. Novalgina de 1 grama, um comprimido de 6 em 6 horas por 5 dias. Caso você não esteja com dor, você pode pular uma ou mais tomadas. Ou seja, se você estiver dormindo, está tudo bem, não precisa acordar para tomar. Se você estiver com dor, ainda tomando a novalgina, você pode acrescentar o seu esquema ultrasset. Ou seja, se você tomou uma novalgina às 9 horas da manhã, meio-dia, está com dor, você toma um ultrasset. Às 3 horas, pode tomar a novalgina novamente e às 6 horas, já está na hora novamente do ultrasset. E assim você pode ir alternando. Na parte de baixo da receita, existem algumas recomendações que já foram explicadas, mas que valem lembrar. Evite levantar os braços durante 30 dias. Faça apenas aquele movimento que já foi combinado. Os cotovelos você pode mexer. Utilize esse sutiã durante 30 dias. Não tire para nada, apenas para tomar banho. Durma de barriga para cima, nem de lado, nem de bruxos. Evite esforços físicos. Evite sol e evite tomar medicações derivadas de AS, ácido acetil salicílico. Caso você tenha alguma dúvida ou algum problema, ligue imediatamente para alguém da nossa equipe. Você recebeu um papel que tem o telefone de várias pessoas, caso não consiga falar com uma, conseguirá falar com outra. Inclusive o meu telefone pessoal. E agora eu desejo boa recuperação. Nos vemos lá na clínica daqui a 7 dias, quando tiraremos os pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí